Eu bebo é na boca do jeito Olha Não vai, o que nós temos Não tem pra ninguém Eita E se for beber, não dirija Beba com moderação Faz a fézinha lá, negação E eu joguei lá, pega E eu aventurei Ganhei um monte de ganha E rico eu fiquei Joga na mega senha Quer ficar rico Joga na mega senha Eita Vim do boteco Enchi o meu caneco Olha onde eu vim parar Eita 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 Eita